Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar um passo a passo dessas mini rosinhas. Para fazer essa mini rosinha, você vai precisar de um molde, EVA, cola instantânea, algo para riscar o molde no EVA, eu utilizo essa lapiseira sem ponta, mas pode ser um palito de churrasco, e tesoura. Primeiro, eu vou riscar o molde no EVA. Agora eu vou recortar. Depois de recortar entre cada pétala, eu vou fazer um corte. Eu vou precisar de quatro pecinhas para fazer a rosinha. Vou começar fazendo o botãozinho. Vou passar cola em toda a pétala e vou enrolar. Ficou assim. Coloco um em cima da outra. E ficou assim, ó, o botãozinho. Vou pegar a outra pecinha, vou passar cola aqui no meio. Vou centralizar. Ficou assim. O botãozinho. Vou pegar a outra pecinha, o botãozinho. E vou fazer a mesma coisa. Agora, eu vou começar a passar só na lateral de cada pétala. Venho cautear a pecinha e faço a mesma coisa. Ficou assim a nossa rocinha. Espero que vocês tenham gostado da sugestão. Não esqueça de dar joinha e se inscrever no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.